É possível fechar um corpo? É possível ter um corpo fechado para que nada aconteça à pessoa que fez um fechamento de corpo? Olha, o fechamento de corpo, ele é muito antigo, desde a época das práticas das magias de São Cipriano. Mas você sabe o que é um fechamento de corpo e para que serve o fechamento de corpo? Então, nesse nosso vídeo de hoje, além de fazer a reza para você fechar o seu corpo, eu vou te explicar o que é um fechamento de corpo e como funciona esse benzimento. Se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, olha, inscreva-se, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais. Essa informação é muito importante. Às vezes tem alguém necessitando contra um mal-olhado, contra, às vezes, até mesmo o inimigo material ou um inimigo espiritual, que as pessoas, às vezes, sofrem alguns ataques e a pessoa não sabe mais como resolver essa situação. Então, compartilhe esse vídeo. Se você quer uma consulta de tarô, rituais espirituais e até mesmo leituras e limpezas de vidas passadas, é só você encaminhar uma mensagem. O meu WhatsApp está aqui na tela e o meu e-mail também está disponível para você agendar o seu horário. Agora, antes de prosseguir, eu quero te pedir para que você deixe o like aqui no nosso vídeo, porque ele é muito importante aqui para o nosso canal. E eu sei que você gosta, né, de assistir aqui esses vídeos de informações e não só de informações, mas também de benzimentos, simpatias. E sempre que você deixa o seu like, você também contribui para a Casa Maria Madalena crescer e a gente continuar fazendo os nossos trabalhos caritativos de benzimento, trazer mais conteúdos para você. Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante, tá certo? Uma outra coisa é que eu separei um presente para você, um benzimento. Na verdade, são 10 benzimentos que você pode fazer essas orações aí na sua casa e obter benefícios desses benzimentos. Você quer receber esses benzimentos no seu e-mail? O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, é só você clicar e eu te envio gratuitamente, tá certo? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje sobre fechamento de corpo. O que significa fechar um corpo? Quando você fala em fechamento de corpo, você não está falando de fechar o seu corpo contra balas, facadas, né, contra coisas mais agressivas. É aquela história. Se você tem o corpo fechado, você não vai, por exemplo, entrar no meio de um tiroteio, você não vai entrar no meio de uma briga, você não vai sair por aí acreditando que nada vai ferir você no mundo material. É preciso que você tenha cuidado. O fechamento de corpo, ele serve, pelo menos esse fechamento de corpo que eu vou fazer hoje, ele serve para prevenir e para bloquear todo e qualquer tipo de energia negativa trazida até você através do olho, através da boca e através da intenção. Então, não sei se você já ouviu muitas pessoas falando, né? Ah, eu tenho o corpo fechado, isso não me pega porque eu tenho o corpo fechado. Para se ter um corpo fechado, é necessário fazer esse rito que vou fazer agora e você pode fazer aí na sua casa me acompanhando. Então, gente, um fechamento de corpo, ele não está associado a fechar o corpo contra balas, contra facadas. Existem fechamentos de corpo contra isso? Sim, existe, mas isso é apenas na alta magia ou através de ritos específicos. Então, no nosso benzimento de hoje para fechar o seu corpo, eu vou ajudar a você a se blindar contra feitiços, maldições, mal olhado, quebranto, inveja e aí sim você pode dizer que você tem seu corpo fechado contra isso. O que que você vai precisar para fazer esse fechamento de corpo comigo aí na sua casa? Você vai precisar de uma chave. Essa chave, ela pode ser uma chave antiga, ela pode ser uma chave nova, não tem importância, mas você vai precisar de uma chave, tá certo? Então, vamos lá porque agora eu vou fazer o benzimento para você fechar o seu corpo contra inveja, maldição, mal olhado, qualquer tipo de intenção que venha por pensamento, que venha por boca, que venha por palavra, que venha por atitudes, feitiços, magias. Vamos lá então, porque eu vou benzer você agora. Você está pronta? Está pronto? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segure agora a chave que você pegou com a mão direita, tá? Você pode segurar ela assim com a mão direita, tá? Eu vou começar então a rezar agora. Crenho em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pãos Pilates, foi justificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crenho no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora você vai pegar essa chave e vai fazer uma cruz na sua testa. Agora você vai pegar a chave e vai fazer uma cruz na sua boca. Agora você vai pegar a chave e vai fazer uma cruz no seu peito. Senhor Deus, Pai misericordioso, onipotente e justo, que enviastes ao vosso, seu Filho, Jesus Cristo, para a salvação nossa, atendei a nossa oração, dignando-vos ordenar ao espírito mal e ao espírito que quer o mal dessa pessoa, que atormenta esse vosso servo, que assiste agora esse benzimento, que se afaste dessa pessoa e saia do seu corpo. Entregastes a São Pedro as chaves dos segredos dos céus e da terra, dizendo, O que ligades na terra será ligado no céu, e o que desligades na terra será desligado no céu. Em vosso nome, príncipe dos apóstolos, bem-aventurado São Pedro, o corpo dessa pessoa, está agora benzido, lacrado e selado. São Pedro fecha a porta dessa alma para que nele não penetre os demônios. São Pedro fecha a porta desta alma para que nela não entre os espíritos das trevas. Os poderes infernais não prevalecerão sobre a lei de Deus. São Pedro fechou, está fechado. De agora em diante, o demônio não poderá mais penetrar nesse corpo, o templo do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Vá de reto, Satanás. Crê em Deus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá de reto, Satanás. Crê em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu na Virgem Maria, apareceu sobre pão dos pilatos, foi justificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, se citou o terceiro dia, subiu ao céu e está assentado a direitos de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir jogar os íbios e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa. Salve a vós, bradando os degredados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos movei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para hoje e sempre. Amém. Terminando, então, o nosso benzimento. Esse benzimento, ele pode ser feito tanto para que você tenha o seu corpo blindado, fechado contra os males que eu disse no início. E também você pode fazer esse benzimento para pessoas que tenham distúrbios psiquiátricos, distúrbios mentais ou até mesmo vícios em jogos, em bebidas e em drogas. Você também pode utilizar esse benzimento para pessoa que está muito nervosa ou até mesmo para pessoas que estão em depressão e ansiedade. Lembrando sempre que nada substitui tratamento médico. Faça esse benzimento com muita fé. E eu deixo aqui abaixo também, para você, um benzimento, um especial benzimento para você. Clique aqui no link que eu vou te encaminhar aí para o seu e-mail, tá certo? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que nosso Deus Todo-Poderoso esteja sempre com você. Assim seja. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.